Tenho muitas ordens a dar, muitas coisas a despachar e a decidir. Finalmente vai-se reunir o Conselho. Achais que é Deus quem vos manda pôr as vossas razões acima dos juízos dos mais velhos? Estamos a dizer, hã? O que se ouve dizer. Mando-vos que vos expliqueis. Se Nossa Alteza me consentisse, diria que o convívio das damas nem de mais nem de menos. Ao menos compreendeste-se as razões em favor do meu projeto? O reino está pobre, senhor. Bem sabéis que todos estaremos prontos a seguir-vos para onde quer que partais. Tanto vos segue o vosso grande ânimo como o baixo espírito dos que vos adulam. Basta! Ai, Sebastião. A que verdadeira desgraça queres arrastar a tua bátria? O que é a vida? O que é a realidade quando os sonhos do homem são maiores? Todos me abandonais. Porque queres ser o herdeiro dos grandes reis, meus avós. O rei dos portugueses. De Portugal.